Luan Santana, Gustavo Lima, Facebook e Anão Marquinhos. Talvez não tenha sobrado espaço na sua memória para o nome Gerald Thomas. Este ousado diretor de teatro sempre teve sua vida associada a controvérsias. Durante sua peça Tristão e Isolda, abaixou as calças e expôs as nádegas para a plateia. Não há peça no Rio de Janeiro que não tenha nudez. Se o traseiro tem vez, o pirulito também. E o diretor publicou em seu blog uma foto exibindo a própria ferramenta. Em 2004, o cara revelou que havia sido namorado de Marcelo Taz. Vejam vocês. Depois, os dois desmentiram a história. Mas ele não é só um p*** louca. Gerald Thomas fez parte da lista de colaboradores do New York Times. Foi convidado para a posse de Barack Obama. Sem falar que dirigiu estrelas do calibre de Fernanda Montenegro, Antônio Fagundes, Marília Gabriela e por aí vai. E por que estamos falando de Gerald, meu querido Telespec? Esta semana ele foi notícia com o lançamento do seu livro, Arranhando a Superfície. Primeiro, nós do Pânico na Band, fomos na noite de autógrafos em João Paulo. Você tem que comprar um livro ou você vai me dar um livro? Eu te dou tudo, menos um livro. Dá tudo? Tudo. Então levanta. O senhor não gosta muito do Gilberto Gil, né? Eu adoro o Gilberto Gil. Tem uma declaração sua falando mal do Gilberto Gil. Minha memória é péssima. Eu vou processar a mim mesmo. Pode colocar no pau. Pau cu, né? No pau cu. Como a festa estava um tanto quanto miada, mandamos para o lançamento no Rio de Janeiro nosso tucano Hulk, Me Come Pons e a nova integrante do Pânico, a própria Nicole. Com certeza você soube da zoeira que o diretor protagonizou com Nicole Boss. Daqui a pouco, você no Pânico vai ver com exclusividade tudo o que aconteceu. Tudo mesmo. Claro, aqui no Pânico, na parte.